Foi realizada a primeira audiência no caso do professor indígena que foi assassinado brutalmente. Essa audiência aconteceu ontem. O repórter Adilson de Souza tem mais informações. Alô, boa tarde a todos. A Justiça realizou na tarde de ontem a primeira audiência do processo do assassinato do professor indígena Marcondes Nambla. O nosso contato é com o advogado da família, doutor Dagoberto Azevedo Bueno Filho, que trabalha na assistência de acusação, inclusive. Quais são os detalhes que o senhor tem a nos falar em relação a esta audiência, doutor? Como você falou, ontem se realizou no fórum de Ipsarras a audiência de instrução e julgamento neste caso. E ontem foram interrogadas duas testemunhas de acusação, uma terceira testemunha que estava arrolada não compareceu e ontem era a oportunidade de o réu prestar o depoimento. Porém, ele fez uso de um direito constitucional e permaneceu calado. Então, ontem ele preferiu ficar em silêncio, ele não prestou o depoimento. Doutor Dagoberto, a defesa do acusado, o Gilmar César de Lima, que hoje tem 23 anos, diz que ele está com problemas de saúde, alegando isso e alegando também que foi por causa de problemas de saúde que ele teria cometido o assassinato. Foi suscitado, já por ocasião da defesa que ele apresentou, um incidente de insanidade mental, justificando que ele sofre de problemas mentais e não sabia exatamente o que estava fazendo por ocasião do assassinato. Na época, a juíza negou esse pedido, foi indeferido e ontem, ao final da audiência, o advogado de acusação requereu novamente esse incidente, ou seja, requereu que seja realizada uma perícia de ordem psiquiátrica para se comprovar se realmente ele é uma pessoa normal ou não. É isso que foi requerido ontem ao final da audiência. O Ministério Público trabalha com o fato de homicídio qualificado por motivo fútil, sem chance de defesa da vítima. Essa é a linha de defesa da família, né? Exato. É o homicídio com duas qualificadoras, por motivo fútil e por uso de um meio que impossibilitou a defesa da vítima. Porque o réu partiu para cima da vítima com um pedaço de pau grande e as imagens que foram gravadas por um circuito de câmera de uma loja vizinha são muito nítidas e aparece ele desferindo mais de 20 golpes no indígena. Ou seja, um motivo fútil, porque teoricamente o indígena mexeu com o cachorro do réu e meio que impossibilitou a defesa do réu, que foi o uso dessa arma, esse pedaço enorme, um pedaço de pau enorme. Qual é o próximo passo agora, doutor? O próximo passo é a juíza analisar esse pedido de laudo psiquiátrico para, após ser feito o laudo, o processo tenha o seu curso normal. Ou seja, abre-se prazo para a acusação apresentar as alingações finais, em seguida o réu apresentar as suas alingações finais. E em seguida, por fim, tem a decisão da juíza. Se entende que houve realmente homicídio e não outro crime doloso, nesse caso ela vai mandar o réu ser julgado pelo tribunal do júri da comarca, ou seja, da cidade de Pissarras. A estimativa é de quanto tempo para que isso aconteça? A estimativa é entre quatro a seis meses, ou seja, antes de setembro, outubro, até lá, nós possivelmente teremos esse caso encerrado em primeira instância, já com o julgamento pelo tribunal do júri. Enquanto isso, o Gilmar, que é o suposto autor, mas confesso, na realidade ele já confessou, ele permanece preso? Ele permanece preso. Até foi feito um pedido de liberdade provisória, que se fosse revogada a prisão preventiva, já há uns dois meses atrás, mas isso não foi concedido. E se ele entrar com algum outro recurso, é muito possível que não seja concedido, ou seja, que ele se mantenha preso em razão de todas as evidências e em razão da gravidade do delito. Doutor Dagoberto Azevedo, bueno filho, advogado que está trabalhando ao lado da família indígena de Marcondes Nambla. Muito obrigado pela sua entrevista. Por nada, disponha, estamos sempre à disposição de vocês e dos ouvintes. O indígena morreu um dia depois de ter sido espancado em Penha, no início do ano, mês de janeiro. A audiência ocorreu no fórum de Balneário Pissarras. O acusado, Lima, foi preso na casa da irmã, em Gaspar, 13 dias após o crime.